Hoje, hoje, é hoje, é hoje que eu vou beijar, vou beijar de língua, ah, ah. E aí? Ah, peraí! Como é que eu vou beijadinho se eu não sei beijadinho? E agora? Trino numa laranja, desisto, o que eu faço? Já sei, eu vou ligar pra minha amiga, ela sempre me ajuda nessas coisas. Oi amiga, tudo bom com você? Boa amiga, bom por isso aqui. Deixa eu te falar, tu não sabe o que aconteceu, né? Marquei com aquele boi magia lá da escola, pra gente ficar na saída. Só que tem um pequeno problema, né amiga? Eu nunca beijei de língua. E agora o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, onde é que eu enfio a língua, onde é que eu pego, onde é que eu faço. O que eu faço amiga, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque eu tava quase desistindo, mas eu lembrei que você sempre me ajuda nessas horas. Ai, só boba, tem uma garota na internet, uma cara de youtuber. Sabe esses negócios que tem hoje em dia que virou modinha ser youtuber? Então, chamada Priscila Simões. Essa aqui é bonitinha, menina. É, tu vai gostar. Priscila, nome bonito, né? Vocês não acham? Nomezinho bonitinho, Priscila Simões? Gostei, já se empatizei pelo nome. Não, não, tem vídeos lá que ela ensina como dar o primeiro beijo, primeira vez, truques íntimos pra garotas, calça, ingêniente, que você vai amar o canal dela. É, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar. De nada, depois me conta se tu beijou e como é que foi. Beijo, amiga, tchau. Garotinha bonitinha, esperta, hein? É hoje que eu peço na boca. Olá, meus amores! Bom, o vídeo de hoje tá muito legal, porque vamos falar sobre como beijar de língua. Mas não será um videozinho simples, não, um videozinho só falado. Muito pelo contrário, teremos o passo a passo e a demonstração de cada etapa do beijo. E pra fazer a demonstração de todo o passo a passo, teremos um convidado ilustre, uma presença que vocês esperem muito aqui nesse canal, gente. Tcharam! Eu, vou chegar na área, mas a gente faz um vídeo. Eu. Quem é eu? Eu, Fábio. Então, só pela presença dele, esse vídeo já merece muitos likes. Qual que é a meta de hoje, amor? 20 mil likes. 20 mil likes. Então, se esse vídeo bater 20 mil likes, a gente volta com outros vídeos juntos aqui pra vocês. E outra coisa, gente. O YouTube, ele tá assim. Se você não dá like no vídeo, ele não vai entregar o vídeo novo aqui do canal. Então, é muito importante que você dê like, que você comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, enfim. Pro YouTube ver que você gosta dos conteúdos aqui do canal e continuar te entregando. Então, deixa o seu like. Bora sentar o dedo nesse like. 20 mil likes eu quero de vocês. E é isso. Agora, se você quer saber tudo sobre o primeiro beijo, como beijar de língua, vem com a gente. Bom, e a primeira dica de hoje é a preparação pro primeiro beijo. Pode parecer clichê, pode parecer que todo mundo falar isso, gente. Mas um hálito fresquinho faz toda a diferença. Então, antes de partir pro seu primeiro beijo, escove os seus dentes bem escofadinhos, passe o fio dental, dá uma enxaguardinha com enxagante bucal. É muito importante. Óbvio, se você estiver na escola, em algum lugar, e você não sabe que você vai dar o primeiro beijo, e de repente acontece, não vai perder a oportunidade, né? Não vai pedir licença, sai com o redinho pra escovar os dentes, não. Pega uma balinha, chupa uma balinha. Mas evita o máximo de estar com uma hálito, porque isso, gente, é muito horrível. E a pessoa, na hora que te beijar, ela vai saber, ela vai sentir. Até porque, às vezes, a boca não fica com gostinho tão bom, né? Então, ter uma higiene bucal, gente, é muito importante. E agora, vamos para o ato do beijo. Vamos para, finalmente, beijar de língua. E o primeiro passo é a aproximação dos corpos. É quando você vai chegando pertinho, quando vai dando aquele frio na barriga, aquelas trocentas borboletas no estômago. Vai se aproximando devagar. Vai sentindo o movimento da pessoa. Pega no pescoço, pega na cintura. Tá, calma aí. Não vai com muita sede ao pote, não. Não vai querer dar aquela passadinha de mão, porque tem uma bundinha gostosa, ou porque ela tem uma bundinha bonitinha, né? Vai com calma. Deixa o negócio ir acontecendo, senão a pessoa, né, vai levar um susto ali. Talvez não possa ser muito legal. Então, sinta o movimento, abrace a pessoa, faça um carinho, esteja bem próximo. Não deixe ali uma barreira entre você e ela. Não deixe um espaço muito grande entre vocês dois, porque daí não vai ficar uma coisa, assim, mais íntima. Abrace, pegue no pescoço, no cabelo e comece aproximando ali as bocas. Já estão frente a frente, já estão ali bem aproximados, bem juntinhos, agarradinhos. É hora de encostar as bocas, boca com boca. E, gente, nunca vai de frente, assim, pra vocês não terem um impacto de nariz com nariz. Até eu que tenho o nariz um pouquinho avantajado, né? Tive umas experiências não tão boas, assim. Então, dá uma inclinadinha pro lado, encaixe a boca na boca, pra daí você começar a ir pro próximo movimento, que é onde entra a língua. E, gente, o que eu recebo de perguntas do que fazer com a bendita da língua? Porque eu já fiz um vídeo aqui sobre o primeiro beijo, garotos versus garotas, onde eu contei a minha experiência, onde eu mostrei como é a preparação de garotos e garotas, a diferença dos dois. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem. O maridão também participou desse, ficou muito, muito, muito legal. Então, me perguntaram muito, gente, o que eu faço com a língua? Eu não sei o que eu faço com ela, se eu enfio, se eu não enfio, se eu giro, se eu... Calma, gente. A língua, vocês têm que usar ela com muita calma. Não vai conceder ao pote, não vai achando que ela é um triturador, que ela é uma máquina de lavar que tem que ficar girando. Não, calma. Vai mexendo a língua em movimentos circulares, devagar, e acompanhando aquilo que a pessoa que está te beijando está fazendo. Não adianta nada vocês terem uma guerra de línguas ali, como se fosse uma espada. Não fica gostoso, a pessoa vai se ofender. Então, calma, vá com cuidado. Como é o seu primeiro beijo, é bacana você meio que repetir o que a outra pessoa está fazendo com a língua, tipo, girando. Então, vai sentindo o que a outra pessoa está fazendo pra você ir pegando prática na experiência de outros que já beijaram, né? Que é a dica. E uma coisa muito importante, gente, que vocês jamais devem fazer é babar na outra pessoa. Eu já dei um beijo assim, onde eu saí simplesmente lavada. Sabe, assim, escorrendo baba. E não foi legal, eu nunca mais quis beijar aquela pessoa. Então, contenham a sua saliva. Não deixa babar demais, não deixa escorrer, que a pessoa não vai ficar à vontade. Ela não quer tomar um banho, não. Ela só quer te dar um beijinho, te garanto. E conforme o beijo vai acontecendo, você vai sentindo o que tem que fazer. Você vai virando o rosto aos poucos. Outra dica bacana também é nunca ficar sempre do mesmo lado. É ir virandinho, tentando sempre inovar. Obviamente que é seu primeiro beijo. Não vai querer tascar ali uma mordida, arrancar um pedaço da boca, que a pessoa não vai gostar tão bem. Mas vai aos poucos sentindo, vai aos poucos tomando atitude e ficando mais à vontade. Que quanto mais você beija, mais tu quer beijar e mais craque no beijo tu fica. Então, o primeiro beijo é muito importante você saber algumas dicas. Mas é óbvio que não tem, assim, nenhum mistério, nenhuma dica, uou, vai mudar a sua vida. É mais, assim, passo a passo que vocês podem seguir de pessoas que já têm uma certa experiência, né? Eu tenho aqui 24 anos de muitos beijos na boca. E na hora de finalizar o beijo, pra não ser aquela coisa bruta, assim, tipo, ah, acabou, tchau, cada um pro lado. Finaliza o beijo e dá um silhinho na pessoa, carinhosamente, assim, um beijinho gostosinho, só pra finalizar. Pra dizer que foi gostoso, pra ele sentir que teve um clima ali. E pronto, gente. Já dá pra respirar, já dá pra espantar aquelas borboletas ali no estômago, porque o seu primeiro beijo já foi dado. E os próximos você já vai saber o que fazer, pelo menos. E vai melhorando com o tempo. E é isso, amores. Gostaram do vídeo? Eu acho que ficou bem esclarecedor, ficou bem... É, com bastante passo a passo, vocês viram aí. A gente usou um pouquinho de humor pra demonstrar, mas eu acho que ficou muito bacana de vocês entenderem. E me contem aí, se você já deu o seu primeiro beijo, como que foi a sua experiência, o que que você fez de errado, o que que você mais gostou. E também deixem aqui dicas pras pessoas que não beijaram ainda, o que que elas podem fazer pra melhorar, pra não ficar tão nervosa, que eu vou amar saber. E a galerinha que tá passando aqui também vai gostar de conferir. E é isso, amores. Se você gostou muito, não esquece do like no vídeo. A gente quer 20 mil likes. Vem pra cá, amorzão, que ele tá ali na produção. Mas como ele participou do vídeo todo, volta aqui. Tô chegando. Tá chegando. Então, se você gostou muito desse vídeo, abaixa aí que você tá... Tô com certeza. 20 mil likes aqui pra gente. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. É muito importante que você se inscreva pra poder sempre receber as atualizações dos vídeos novos. E também ativa o sininho pro YouTube te lembrar que quando tem vídeo novo por aqui, o maridão tá fazendo um agachamento ali, que tá difícil. E é isso, amores. Um beijo grande. Muito, muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E o que, amor? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Não, é tipo briga. Briga do quê? Dispara. Eu não falei que a cara de uma briga não parece uma briga. Dispara. Faz um quadradinho. Não, faz um quadradinho. Dá uma postura. Você não sabe brigar. Não. Pode. Vai com a cara de um beijo pra fora. A gente vai passar. Eu fiquei até rouca. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu fiquei até rouca. Assim que finaliza. Tchau. Tchau. Tchau.